Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo do Brasil, povo do mundo, olha quem está aqui no mini preço hoje, ela, Xuxu, e Dani, e nosso irmão Fábio, vamos fazer uma comprinha do mês né, vamos mostrar para o povo do Brasil aí, e o povo do mundo aí, quanto sai hoje uma comprinha do mês aí com a família do Fábio, vamos fazer essa compra aí hoje. Vambora Fábio, Fábio falou que aqui é barato, aqui é o Maná do Céu, aqui é o Maná do Céu. Aqui é isso, bolo rei. Bolo rei, e quanto é esse bolo rei? Ah, não deve ser barato não. Aqui é 3,99, bolo rei, 3,99. Qual é o preço do arroz? 69 centimos. Pode ser mal, é o preço. Um arrozinho. Vou lá buscar o outro carrinho, dai. 69 centimos, olha aí gente. Esse aqui é cigala, mas o que a gente está pegando é o Vale Velho. 69, mas o Vale Velho também é 69? Ah é, esse aqui é o Vale Velho. Esse aqui, olha. O macarrão espirais fodili. Você está formando lá o macarrão, né? 49 centavos, olha. Ai gente, macarrão. 45 centimos, o miojo. 69. Esse é quanto? 49 centimos. Olha aí. Olha aí, olha. Pô, deve ser uma delícia, né? Pensa tudo, isso é para melhor. Não tem daquele dali não, ó. Mostra aí. Esse é qual? Esse é aquele talharinho. Quanto sai? Com ovo. 8,39. 8,39. Gente, olha quanto está o óleo aqui em Portugal. Isso, olha isso aqui, ó. 1,15. E é óleo bom, tá? Olha o continente, né? É. Aí. Tem galões também de 3 litros, né? É. Galões de 3 litros é 3,39. Olha o tamanho do galão. Olha o galo. Olha o preço do galo, gente. Olha o tamanho do vidro. 3,14. Mas dizem que o melhor é esse aqui, ó. De 2,99. Esse aqui, ó. Já tem outro suave? Tem, tem outros. Olha o valor. É 10 e pouco, 11, 18. Quanto está lá no Brasil? Aqueles ali é 18 reais. 18 reais. Aí, ó. Johnson e Johnson. São 4,49. Meio litro, tá? 500 ml. Ketchup. Olha o tamanho do ketchup. 1 e 4. É isso aí, ó. Fala tu, Fábio. Passa mal, não passa? Eu fico com pena do povo lá no Brasil, né? É, verdade. Sofrimento que a gente passa lá. Brincadeira. Covardia. Esses impostos absurdos que a gente paga no Brasil. Olha o molho pra botar paciça. Olha que maneiro, cara. Olha que legal. 1,79. Tem temperos de Portugal, tem de azeitonas. Olha o tamanho do... Olha o tamanho do... Da garrafa. Tem quanto? Esse aqui tem o quê? Vê aqui. Ah, mil gramas, ó. 1 quilo. 1 quilo de polpa com vidro. 75 cêntimos. Que isso, gente? A maionese. 2. Tem essa aqui também de 1,59. Tem a Realme de 2,49. Gente, olha o preço do açúcar. Olha isso. O açúcar está... Não é 1,59, não. O açúcar é esse aqui, ó. O açúcar branco, ó. 65 cêntimos. Qual o preço da farinha de trigo? Farinha de trigo, ó. Olha isso. É 1 quilo, né? É. 37 cêntimos. Isso é 3 de 2. Olha isso aqui, gente. 3 chocolates desse aqui, ó. Que é chocolate mesmo, né? Não é chocolatado, não. É chocolate mesmo. É leite com chocolate. 66 cêntimos. Eu não sou bobo nem nada. Gosto demais. Tia, eu quero, tia. Que isso, mano? Olha o precinho do leite. Vamos ver o leite. Olha o leite com cálcio, com vitaminas. O leite é 69 cêntimos. Aí, aí cai, Laura. Olha o potinho de Nutella de 400. Calma aí. É esse aqui, ó. O potinho de 400. Tá. 3,64. Agora tem esse aqui, que é o similar. Que também não perde nada pra ele, ó. 3,49. Olha o potão. Tem creme de cacau, ó. Ó, tem a Nutellinha, 2,19. É isso aí. Gente, olha isso aqui. Danone. Quantos Danone pode ser por 1,99? 4. Lá, uma garrafinha. Uma garrafinha, 2,49. Uma garrafinha. Uma garrafinha. É, uma garrafinha no Brasil, 2,49. 2,49. É 4 por 1,99. Eu mandei um... Olha isso, gente. O preço disso aqui. 4. Preço normal. São 4, ó. Greco. 4 grecos. Sai por 1,79. Tem 30% de desconto. Agora vem. Olha só. Uma caixa com 8 Danones. 8 Danones. 4 de quê, professor? De morango e 2 de tutti-fruits. Olha isso. 1,99. Tá bom pra você? Fala, será que o pessoal se alimenta direitinho aqui? Portugal? Nossa. Quanto tá aí esse leite? 47 litros. E esse leite aí, terra nostra? Não. Ah, não. É o Vale Velho. Ah, esse é o Vale Velho, ó. 47. Quantos vêm? Vêm 6. Isso aí é 47. 47 cada um. 47 cêntimos. É. Meu pai. 4? Calma aí, vamos. Calma aí. 4 cornetas. Deixa eu mostrar 4 cornetas. Então, calma aí. 6 cornetas, mas tem que ver ali quanto que é. Não tô vendo. Aqui. Magnum. 6 magnum por 5 reais. 6 magnum. 6 magnum, ó. 5 euros. E aqui vai passando o preço dos... Cones de bom nível. Aqui, ó. Olha aqui. Quanto que é o corneto? 1,69. Cada um? Não, a caixa. A caixa é com 4? Cadê? Cadê? Aqui. A caixa é com 4 cones de baunilina e macadâmia. E, e, e. O pote de sorvete. Olha os potes de sorvete de 900 ml. 2,59. 2,59 sorvete. Olha o sorvete de menta. Ai, eu gosto muito, hein? Ai, irmão. Provavelmente tem um rendimento. Olha aqui. Que sensação. Olha isso. Olha isso. E a Dani falou aqui. 2,5 kg de batata. Um pacote de 2,5 kg de batata. Sai a 2,19. E o de 1 kg. Sai a 1,15. Cadê Fábio? Fábio? Agora nós estamos na área de limpeza. Área de limpeza, Dani. Fala aí tudo, Dani. Acho que a Patrícia disse que esse no Brasil não tem. Tem confort. Sim, mas desse aqui não. Ah, desse não tem? Esse é mesmo. Que isso, gente? Do mais forte que tem. Nossa. Tanto é que esse. Olha isso. É rende mais de um garrafão. Muito grosso. 3,99. Faz 42, mais 4. Mas esse não é ruim saber. Esse é o da marca do mercado. E é muito ralinho. Muito ralinho. Olha. 1,39. Fala, amor. 38 rolos de papel com mais 10 grátis. Então, total de 48. É. Vai, Lê, mas tu vê o preço. 11,99. 11,99. 11,99. 48 rolos de papel higiênico. Ah, é a Laura que gosta. Olha a caixa de Nesquik. Tá vendo o preço? 2,59. Mas olha o tamanho da caixa. Olha isso. Olha a Coca-Cola de 1 litro. 1 litro de Coca-Cola. 99 centímetros. O chá. O iced tea. 1,15. Tá caro. Que é da Neste. Refrigerante peps. 1,5 litro de peps. Olha isso. Olha isso. 1,19. Sucos de pera. De 1 litro. 74 centímetros. Tem de pera, segundo. Tem de totifrute. Olha aí. Olha isso aí. Que bonito. Quantos vêm? 3. 3 negocinho desse aqui. 1,19. De manga. Isso é de sabor manga. Trisha, olha ali o tamanho da coquinha. Qual o preço desse? Olha que bonito, filha. Tem o dovo bonito. Tem o sorrinho bonito. Tem o sorrinho bonito. Tem o sorrinho bonito. Do lefante. Gente, olha quanta garrafa de energético. 1,29. Olha o tamanho. Vários sabores. Olha o burn. Que isso? Olha o burn que eu tenho. Olha o handbook. Olha o handbook. Trisha, olha aqui. Não leva pra mim, né? Doze coquinhas, quanta tá? 4,92. Doze cocas. É, não pode ligar. Por 4,92. Deixa eu não. Deixa eu não. Fanta uva, 1,19. Fanta maracujá, 1,19. Guaraná Antarctica, 1,39. Fanta laranja de 2 litros, 1,39. Olha aqui que tu gosta. O que? Gosto que é isso mesmo. Olha aqui, filma pra cá e ver. Filma aqui pra cá e ver, ó. 1,95. Ah, isso é muito bom, né? Essa batatinha, né? Ó. Aí. Filho, olha o preço, filho. 1,95. Quando é que você vai vir pra cá, gatão? Pra você vir no mercado e comer bastante coisas. Dá uma matoca dessa de presente. Caramba, gente. Olha isso. Olha o tamanho da moto. Pago R$25,00 lá no Rio. No atacado, né? Na festa aí, o nego paga R$40,00. Olha o tamanho. É uma réplica de uma YZ450F. Tem as menorzinhas também ali. Olha o preço. R$3,49, Caio. Aí. Aí, Renatinho. Mariana. Aí, M&M. Não é isso aqui que vocês compraram lá? Toblerone. Toblerone. Olha o Toblerone. Quanto é, Dani? Não é só isso. Agora não vamos pra ele aqui. Dani? 1,99, Dani. Eu aceito, Dani. Eu recebo. Eu nunca comi. Ah, é bom demais, Dani. Pode comer, fica à vontade. E me dá um pedacinho. Não tem de menta, não? Com mel. Conta esse nome, Dani. Ah, com mel. Ah, é. Ele falou. Esse é o mini preço. Eu recomendo. É a primeira caixa, eu posso procurar isso. Eu recomendo, mini preço. Azeitonas, galega, milho doce. Dois caras, galega, milho doce. Olha o tamanho. Olha a esteira. Dois carrinhos, ó. Tá vendo? Dois carrinhos de compra. Deve estar lá no centro, alguma coisinha. É? Dois carrinhos de compra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fabrício. Fabrício. Fabrício está falando aqui. Bom dia. O que é isso?